Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Associados de Estado, Sras. e Srs. Deputados, é recorrente nestas conversas o Sr. Ministro desculpar a sua incapacidade ou a sua falta de concretização com os governos anteriores. Mas curiosamente há uma coisa que o Sr. Ministro não pode esconder e a verdade tem que ser resposta, tem que ser reposta. Em termos de investimento, é bom que as pessoas saibam que o Sr. Ministro neste ano que terminou em 2019, nem gastou metade do orçamento em investimento. Portanto, deixou cerca de 40 milhões de euros para gastar, 45 milhões de euros para gastar ou para usar em investimento nessas escolas. Mas depois quando diz que no PT 2020 e num acordo de parceria não tinha dinheiro para fazer investimentos em escolas, afinal o único investimento que o Sr. Ministro fez em escolas foi com o dinheiro do PT 2020, afinal não era assim tão mau. Porquê que o Sr. Ministro faz para enganar as pessoas? Mas a mim não me engana. O Sr. Ministro junta tudo, mas 85% do dinheiro de investimento nessas escolas são fundos comunitários, dos tais malvados PT 2020 que o outro Governo negociou mal. Depois gasta 7,5% que é a componente nacional, que é aquilo que cortou dos 15% que lhe cabia e que estavam nos tais contratos que encontrou. Porque dos paiós regionais que foram recombinados em 2015 e o acordo de parceria em 2014, porquê que ficaram nos paiós regionais, Sr. Ministro? Sabe porquê que ficaram? E esse senhor com quem agora pode fazer escolas? Por causa da desbunda da parque escolar. Porquê a Comissão Europeia não deixou colocar mais dinheiro nessa matéria? Por causa da festa da parque escolar, que foi uma vergonha. E é por isso que eu agora lhe pergunto outra vez, Sr. Ministro. Vai finalmente divulgar os relatórios da parque escolar dos últimos 4 anos? Ou está a escondê-los, Sr. Ministro? Tem alguma coisa a esconder? E já agora o relatório das escolas com amianto. Vai finalmente dar à Assembleia esse calendário? Ou será que quer ou não quer que saibamos que afinal não executou o que diz que executou e tem uma vergonhosa retirada da amianto que é ainda mais baixa do que do tempo da Troika? É que se não der os relatórios, se não der o calendário, não nos consegue desmentir. E o Sr. Ministro usa o bloqueio de informação para não ser desmentido no Parlamento. Temos relatórios ou não temos relatórios? Muito obrigado, Sr. Deputado.